Onde você está a cura, sabe a minha mãe que está a cura E a minha mãe que está a cura Para se pavor, para se pavor 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 Para se pavor O que é isso? 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 sempre a nossa não, a gente faz isso, mas eu faço issous, mas eu perdiço, mas eu falo, não faço issous, mas não tem que terWintheir, mas não tem que terWintheir, mas não tem que terWintheir, mas não só dessa gente, se eu perguntar, quando nós tivermos o papo biza, Jesus não querendo, muito obrigado por gente, eu não acredito que Jesus não liga, se liga da Mordê, mas não teve que conhecer, dizendo, O que eu quero dizer nesse caso, o que o que eu quero dizer? Não, não. Então, eu sou para mais, o que eu quero dizer que emorado é... Eu sou para dizer que eu quero dizer... Não ele sou para o que você está sobrado. Não vou tentar. Mas não fosse para ele. Está melhor! Não aqui, não tem como... Mas, quando eu quero dizer que é imoral, não é que não tá? Eu tenho visto como é o que diz que está! É até mesmo que está imoral! Se啊 E aí É Aí Nuz É Então 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 É Então É So Então Lakes . 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 Por que Deus te abençoe, eu não sei o que eu lhe? Dizem-viro que o que você não sabe, eu não sei o que você... a deliver, eu não sei o que você não sabe ter que fazer... E aí, isso é o que eu lhe disse... Então, está aí o que eu lhe disse... Por outro ponto, que o homem sonatilha, para sempre, que é um domingo na prontos. Na prontos primeiro a prontos à matar do Cristo, mas no volume em torno da nossa sada. Muitos, eles são todos os homens. Vou dar um texto para o prontos. Prontos para o prontos?